Mas se liga aqui na hora, pode ir pra no improviso E tá ligado, é o diamante, caralho, eu sou o bicho O pop é reto, o saque sem simpatia Fechadão com a nova arte, porra, da putaria E quando o grave bater, novinha empina a bunda Quando o grave bater, novinha empina a bunda No baile de favela, que começa a disputa Convoca tuas amigas, assim e vai, ó Oi, bate bumbumzão, novinha maluca Oi, bate bumbumzão, novinha maluca Ouça aqui assim na hora, pode ir pra no improviso Diamante tá mandando, caralho, ouça o teu digo O beat já tá maneiro, sem simpatia Vamos finalizar assim, nova arte, tá ligado? No clima da putaria Olha, vou te dar-lhe um papo Vai ser então se liga Vou te dar-lhe um papo reto Gosto muito de orgia Porque a partir de agora começou a putaria Sabe como? Ó, 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 ó Vai caindo cá, você tava na vinha, cai Se revela bem gostoso na piroca do pai Vai caindo cá, você tava na vinha, cai Se revela bem gostoso na piroca do pai Quantos anos você tem, você tá estando bem Você tá de parabéns, muito grande Você tem a perda da dona raba Vai citar no bem, vai citar no bem Vai citar no meu bem, então vai, toma Toma o Buki, Buki, Mac, Mac na boceira aspirar Vai, toma Toma o Buki, Buki, Mac, Mac na boceira aspirar Tamo juntão Salve família, BBS na voz Daquele jeitão, ó Vou te chamar pra encostar aqui, menina Faz desse jeito que eu sei que tu me estiga Eu sei que tu gosta, então chama tuas amigas Que aqui tem maconha, aqui tem balinha Que aqui tem maconha, aqui tem balinha E de sobremesa toma rajadão de pica Já te chamei pra encostar aqui, menina E você veio junto com as suas colegas Trouxe a Camila, a Patrícia e a Rafaela Já comprei maconha pra lotar no corpo delas Que hoje vai rolar, pão na xereca Que hoje vai rolar, pão na xereca Eu botando em tu e tu fumando aquela vela Que hoje vai rolar, pão na xereca Que hoje vai rolar, pão na xereca Paz, tô hoje, cara É o K13 na voz Então vai As nove é doze do Ciga, tô cansada de caô As nove é lá do Elipa, tô cansada de caô Geraldo Baile Funk, vem jogando esse popô Se a recor no mostrar, a Globo mostrou Se a recor no mostrar, a Globo mostrou Vem Geraldo Baile Funk, vem jogando esse popô Vou te dar ali um papo reto, olha que eu vou te falar O K13 tá na voz, vim aqui pra improvisar Mas se liga aí no papo, mas preste atenção Vou mandar um salve aqui, Nova Rádio meu irmão Mas se liga no meu papo, escuta que eu vou te dizer Tamo junto, misturado, só os moleque proceder Vou te dar ali um papo reto, tô na rima e quer na prosa Os moleque aqui é zica, tá ligado? Nova Art Show, tamo junto